Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque nesta semana. Ajuste nas contas, anunciada meta fiscal para 2017. Reduzir o déficit da Previdência, aposentadorias por invalidez e auxílios doença vão ser revisados para identificar irregularidades no pagamento. E veja também, 41 mil militares vão trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos. Eles vão atuar nas ruas do Rio de Janeiro e em cidades-sedes do futebol. E presidente Michel Temer diz que o Brasil está pronto para receber turistas e atletas do mundo inteiro. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. Divulgada a meta fiscal para 2017, um déficit de 139 bilhões de reais. A meta é a economia que a União promete fazer para manter a dívida pública controlada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o valor seria diferente se não estivesse prevista uma geração de receitas extras para o ano que vem. Segundo ele, o país já dá sinais de recuperação. Nós temos esse número de 139. De novo, é um número alto, certamente, mas é um número já com uma queda substancial. do que seria o resultado, seguindo-se as tendências dos últimos anos para a receita e para a despesa. Nesses números de tendência está sendo considerada uma queda sistemática do percentual do PIB representado pela arrecadação, que tem ocorrido nos últimos anos, que é resultado de uma série de coisas, inclusive, produto da queda da atividade econômica, da queda da confiança, da queda, em resumo, da capacidade arrecadatória do país como um todo. Isto já começa a ser revertido e, certamente, esperamos e contamos com a reversão importante disso até o início do ano de 2017. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a previsão de crescimento da economia brasileira para o ano que vem é de 1,2%. Mudanças para reduzir o déficit na Previdência. Será feita uma revisão em aposentadorias por invalidez e auxílios doença. Segundo a Previdência, existem hoje no país 840 mil auxílios doença que tem caráter temporário, concedidos há mais de dois anos. E as perícias relativas à aposentadoria por invalidez, que deveriam ser feitas a cada dois anos, não foram realizadas. Para rever esses números, os médicos peritos do INSS vão receber um bônus temporário. Envolve a ampliação da capacidade operacional da perícia médica do INSS. Então, devemos acrescentar em torno de 100 mil perícias mês a mais na nossa capacidade de operação. O que permitirá, vamos estabelecer em atos complementares a medida provisória assinada pelo presidente, mecanismos, fluxos operacionais para que isso aconteça. Que poderão acontecer durante os turnos regulares de funcionamento das agências ou no formato de mutirões, para resolver essa questão das perícias. Também haverá mudança na forma de cadastro para o benefício de prestação continuada, o BPC. A partir de agora, ele vai estar vinculado ao cadastro único de programas sociais do governo federal, o Cade Único. Segundo o ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, as medidas são para melhorar a gestão dos benefícios. E no futuro, nós estamos trabalhando também uma grande operação, estamos montando uma grande base de dados para cruzamento das informações de todos os programas sociais, inclusive do Bolsa Família. Ampliando a base de dados que nós temos hoje, estabelecendo conceitos para que aqueles que realmente precisam tenham o benefício garantido e aqueles que não fazem jus a esse direito, sejam cortados desse benefício, que está sendo dado de forma injusta. E vamos falar agora de Olimpíadas. O governo federal está totalmente envolvido na organização e preparação para os jogos, que tem início no dia 5 de agosto. A segurança é um dos principais focos, por isso o governo garantiu o aumento de militares que vão atuar no Rio. Serão 41 mil. Além disso, a Força Nacional vai reforçar a segurança em locais de competição e na Vila Olímpica. E pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre o trabalho de segurança durante os jogos e o combate ao Zika vírus. Eu quero com esta minha palavra tranquilizar a todos. Dizer que aqui no governo federal, em conjunto com o governo estadual e o governo municipal, nós temos feito seguidas reuniões para garantir a segurança de todos aqueles que vierem para o nosso país e para o município do Rio de Janeiro. Por outro lado, não há e não deve haver nenhuma preocupação com nenhuma espécie de doença tropical, seja Zika ou o que seja, porque este combate já foi feito aqui no Brasil. E nós estamos, devo registrar, num período de inverno em que qualquer mosquito transmissor opera com menor intensidade. Não temos a menor preocupação em relação a isso, tendo em vista, portanto, o tema segurança e o tema saúde. O que nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. No inverno, o número de casos de dengue diminui em todo o país. Este ano, a redução começou antes. Nem por isso os cuidados devem ser deixados de lado. Vistoriar o quintal, evitar água parada, caprichar na limpeza. Para combater o mosquito Aedes aegypti, a rotina é conhecida. A costureira Lucilene faz de tudo para evitar o transmissor da doença. De vida eu já ter tido a dengue, os cuidados que eu tomo hoje com a minha casa é não ter plantas com água, nem com pratinhos, né, os jarrinhos com pratinho por baixo. Estou sempre mantendo as plantas que eu tenho limpas, sem papel, sem copos, sem tampinhas de garrafa por perto. Não adianta seguir todas essas dicas se o vizinho não faz a parte dele. A aposentada Iracema contou que mesmo cuidando da sua casa, pegou a doença. Peça e os outros não se cuidam, porque é doído. Na família da Maria Selma, ninguém teve dengue. E mesmo assim os cuidados são redobrados e estão na ponta da língua. Já passaram vários agentes de saúde orientando, passou o pessoal do exército também orientando a gente, orientando toda a vizinhança de como fazer a limpeza, de como manter o lote da pessoa limpo, sem entulho dentro do lote, sem estar com acúmulo de água, tampinha, essas coisas todas. Geralmente, a partir do mês de junho, com o fim do período das chuvas, o número de casos de dengue diminui. Esse ano, a redução começou bem antes. Segundo o Ministério da Saúde, houve uma redução de 99,2% no número de casos de dengue entre fevereiro e maio. Para reforçar o combate, desde o começo do ano, agentes de saúde podem entrar em imóveis abandonados, quando for essencial para acabar com os focos do mosquito. Além disso, foram organizadas mobilizações que contaram com o apoio das Forças Armadas. O vigilante sanitário José Aparecido disse que a redução dos casos da doença é resultado do intenso trabalho do governo e da sociedade para combater os focos do mosquito. Nós não podemos relaxar ou dar desatenção, porque se nós agora percebemos que tem algumas vasilhas, como a caixa de isopor, que estava em cima do telhado do morador, nesse momento não tem água parada, mas se fosse em período chuvoso, era um depósito que provavelmente teria foco do mosquito. Mesmo no inverno, a rotina de cuidados deve ser mantida. Apesar de agora estar seco, mas se o morador descuidar, não manter a rotina de toda uma vez por semana estar visitando o seu imóvel, acaba que no período de chuva ele vai ter o mesmo descaso ou desatenção que acaba acumulando água em algumas vasilhas que possa ser descartada de maneira correta. Os agricultores vão contar com mais de 100 bilhões de reais em crédito pelo Banco do Brasil. É o Plano Safra 2016-2017, divulgado na terça-feira. Para o Brasil, agronegócio significa crescimento. Por isso, a preocupação é em garantir recursos para o setor. O país é um dos líderes mundiais na produção agrícola. A agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural. Dos 101 bilhões de reais anunciados hoje, 10 bilhões vão para empresas ligadas ao agronegócio em 91 para produtores rurais e cooperativas, 10% a mais do que no ano passado. O crédito atende do pequeno ao grande produtor. A divisão será feita da seguinte maneira, 14 bilhões e 600 milhões de reais para a agricultura familiar, 15 bilhões e 300 milhões para o médio produtor e 61 bilhões para a agricultura empresarial. Este ano nós estamos colocando 14% a taxas que vão ter um juro fixado, que é uma novidade, em 12,75%. E a grande virtude deste crédito que nós estamos ofertando é que ele não terá equalização, ou seja, custo zero para o tesouro. E muito bom para o produtor, porque com essa linha nós vamos poder, inclusive, financiar produtores que desejam tomar recursos acima do teto. O dinheiro também vai para ações como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente participa do PRONAF com algo acima de 70% todos os anos. E esse é um programa que tem resolvido não só o problema de qualidade de vida dos produtores, mas aumentado muito a produtividade de alimentos do país. Então ele é prioridade para o governo e é prioridade para o Banco do Brasil também. E para garantir que o agronegócio ajude na retomada do crescimento brasileiro, o governo vai acompanhar a produção nos setores, se for preciso, liberar mais recursos. Nós estamos fazendo a coisa de forma correta. E fizemos isso no passado, quando nós anunciamos 10 bilhões para o modelo de frota e foi gasto 12 bilhões. Nós ampliamos os recursos e nós vamos fazer isso sim. Por quê? Porque investimento, ele movimenta toda a indústria de equipamento agrícola, ele movimenta, gera emprego, gera renda, movimenta tudo. Então nós, o Ministério da Agricultura, vai acompanhar e se precisar, a gente vai trabalhar para remanejar internamente e se não, nós vamos fazer o convencimento ao Ministério da Fazenda que esses programas são importantes do ponto de vista de toda a economia, não só do agronegócio brasileiro. Atualmente, de cada 100 pessoas empregadas no Brasil, 25 trabalham no agronegócio. O setor também é responsável por mais de 20% de tudo que é produzido no país. E nessa semana, durante a abertura do maior encontro mundial do agronegócio em São Paulo, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou o compromisso de incentivar o investimento estrangeiro e a geração de empregos, não só na agricultura, mas em todos os setores brasileiros. Na abertura do fórum Agribusiness, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu um manifesto de apoio ao governo, assinado por 46 associações e entidades do agronegócio brasileiro. Temer agradeceu e destacou a importância do setor e a necessidade de estimular o investimento estrangeiro no país. Não é excessivo lembrar que o agronegócio aqui no Brasil responde por mais de 40% das exportações e por 25% dos empregos e por cerca de 20% do PIB do nosso país. Então, o Brasil e o povo brasileiro devem muito à agricultura brasileira. Não é preciso dizer que nós exportamos etanol, carne, bovina, frango. Agora, logo depois de agosto, eu mesmo pretendo viajar por vários países para incentivar o investimento estrangeiro do Brasil, em parceria com o agronegócio, em parceria com a indústria, com o comércio. O presidente lembrou a importância da reunificação do país. disse que, enquanto a extrema pobreza existir, é preciso manter programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, e defender o investimento da iniciativa privada como forma de combater o desemprego. Não há nada mais indigno para um indivíduo do que o desemprego. Ele sente-se não participante da cidadania. E um dos preceitos fundamentais da Constituição, que abre logo a Constituição, é o que determina que a política governamental leve em conta a dignidade da pessoa humana. E, ora, volto a dizer, nada mais indigno do que aquele que está desempregado. Ele recupera a sua dignidade na medida em que recupera o emprego. Mas, para recuperar o emprego, é preciso que a indústria cresça, é preciso que a agricultura continue a crescer, que o comércio cresça, portanto, é preciso confiança. É preciso que as pessoas digam, é importante investir no Brasil. O presidente Michel Temer também lembrou dos avanços conquistados nos 47 dias em que está à frente do governo, como a reaproximação entre o Executivo e o Legislativo, que permitiu, por exemplo, a aprovação da desvinculação das receitas da União. A DRU, um mecanismo que dá mais liberdade para o governo administrar o orçamento. E também a aprovação da nova meta fiscal. Temer ainda destacou a renegociação da dívida dos Estados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos, por exemplo, parece irrelevante, mas na democracia não é. É estabelecer uma conexão, Turra, entre o Executivo e o Legislativo. Porque no Estado Democrático tem que haver uma interação destes dois poderes. No Estado Autoritário, não. Você ignora o Legislativo, onde está a representação popular. O Estado Democrático, você depende, para aprovar os vários pleitos governamentais, você depende do apoio do Congresso Nacional. O meu objetivo não é eleitoral. O meu objetivo, nesses dois anos e meio, se eu ficar em dois anos e meio, ainda o episódio do Senado Federal. Eu sou cauteloso em relação a isso. E o Senado deve decidir em agosto. Mas se eu ficar os dois anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim é o quanto basta. Eu não quero mais nada da vida pública. O índice de desmatamento na região amazônica caiu na última década. A meta agora é desenvolver novas ações para incentivar ainda mais a conservação da floresta. A maior floresta tropical do mundo vem sofrendo menos com o desmatamento. Dados do Ministério do Meio Ambiente indicam que o ritmo desse tipo de degradação na Amazônia Legal caiu mais de 70% em 2015, na comparação com 2005. O resultado já se aproxima da meta definida para 2020 no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de reduzir em 80% o desmatamento na região até lá. O planejamento articulado entre a União, Estados e Municípios, a fiscalização e o uso de tecnologias para o monitoramento da vegetação estão entre os fatores que têm contribuído para esses resultados. O Brasil está com uma articulação muito importante, gerando instrumentos que, no nosso entendimento, serão muito eficientes, não só nessa separação do que é desmatamento ilegal, daquilo que é supressão legal, mas também como formas de nós podermos elaborar para a próxima fase, pensar em um novo eixo, talvez, de incentivos econômicos, que talvez até desincentivem o proprietário rural a fazer a supressão legal. A taxa de desmatamento caiu de 19.600 km² por ano na Amazônia Legal em 2005, para cerca de 5.800 no ano passado. O nível de 2015 é o terceiro menor já registrado. Já no Cerrado, que é o segundo maior sistema ambiental do país, e que ocupa mais de 20% do território brasileiro, O planejamento para a conservação desse bioma envolve, além do combate ao desmatamento, ações para controle das queimadas. Considerado o bioma caixa d'água do país pela grande presença de nascentes, o ecossistema está, de certa forma, acostumado com o fogo. Por isso, o plano de ação para o Cerrado, além de prever ações para a queda no desmatamento, estimula o chamado manejo do fogo, as queimadas controladas. No Cerrado, o fogo é um problema quando ele é mal usado, porque ele é necessário no Cerrado. Essas duas frentes de atuação são importantes. Manejar o fogo, usar o fogo para evitar grandes incêndios e diminuir o desmatamento. E o desmatamento também vem caindo no Cerrado. A redução foi de 58% entre a média registrada de 2003 a 2008 e o ano de 2010, último dado disponível. O nível está dentro da meta para o bioma, que é uma queda de 40% até 2020. Recado para os motoristas. Acenda os faróis mesmo durante o dia. Começou a valer na sexta-feira lei que obriga os veículos que estiverem rodando pelas estradas a manter o farol baixo. O objetivo é prevenir acidentes, aumentando a visibilidade dos carros que circulam na via. Quem sofre com intolerância ou alergia à lactose vai ter mais facilidade na hora das compras. Lei sancionada nesta semana determina que a informação deve vir nos rótulos dos alimentos. As letras são tão pequenas que fica muito difícil ler os ingredientes de alguns rótulos. Mas algumas substâncias adicionadas em produtos industrializados podem levar a graves complicações em pessoas alérgicas ou intolerantes. O pequeno Bernardo tem intolerância à lactose desde bebê. O que eu ingeria tinha leite e aí eu passava para ele por meio da amamentação. Quando ele tinha uns quatro meses, ele começou com as cólicas e tinha também problemas na pele, uns eczemas. Bárbara conta que desde que o filho parou de mamar, ir ao supermercado se tornou uma tarefa complicada. Nem sempre aparece no rótulo o que tem e o que não tem leite. Eu vou muitas vezes a lugares específicos que vendem coisas mais naturais, produtos mais naturais e veganos às vezes. Pessoas com alergia ou intolerância à lactose vão ter mais facilidades na hora de ir às compras. Uma lei sancionada nesta terça-feira obriga os fabricantes a informar no rótulo das embalagens e de forma legível sobre a presença da lactose na composição dos produtos. Nas prateleiras dos supermercados, a frase não contém lactose é cada vez mais comum. Mas o contrário, a presença do leite não é muito fácil de ser encontrada. E o leite está presente em produtos que muita gente nem imagina. Tem vários produtos, até salsicha, presunto, que pode ter o açúcar do leite, a lactose. Então daí a importância de sempre o paciente, ou quem tem intolerância, ou quem tem alergia alimentares, que ele veja no rótulo. E agora com essa rotulagem dos alimentos vai ficar realmente mais fácil do consumidor realmente ter acesso a toda a informação necessária. Os fabricantes têm 180 dias para se adaptarem às novas regras. De olho na alimentação dos adolescentes. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que os jovens estão consumindo muito açúcar. E como resultado, 17% estão com sobrepeso. Além disso, o refrigerante ocupa o sexto lugar entre os 20 produtos mais consumidos, entre pessoas de 12 a 17 anos. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo, tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, eu não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimentar vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde mostrou como andam os hábitos alimentares de pessoas entre 12 e 17 anos. O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recursos do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. O Jornal NBR com as principais notícias da semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. O Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR, o Jornal NBR. Jornal NBR.